Aí pessoal, comprei uma caixinha de feijão Esse aqui é o feijão cavalo, que o pessoal chama aqui Sabe quanto custa uma caixa de feijão dessa aqui, geralmente? R$70,00 Mas, já é duas horas da tarde E feijão, nada de vender Custa R$70,00, tá pessoal? Adivinha quanto que eu paguei nessa caixa de feijão? Eu vou começar já a debolhar E vocês vão ver lá em casa eu comendo esse feijão outro dia e qualquer aí E olha só pessoal Não tem nada, tem mais feijão ali que não vendeu E eu paguei barato Custa R$70,00 Chuta aí quanto eu paguei De R$70,00, quanto que eu fui pagar no feijão? Vocês viram ali, não tá vendendo não Pessoal, eu paguei barato Hoje, sabadão, é o dia de pagar mais barato no Seasa Porque o pessoal tem que vender Se ele não vender esse feijão hoje Vai pro lixo Daí ele pediu R$30,00 Eu queria pagar R$20,00 Chorei um pouquinho Que vai jogar fora mesmo Ele fez bem por R$25,00 Então eu vou debolhar ele todo Vou pra secar E claro, vou dividir um pouquinho com a família lá Olha só coisa linda, olha Que feijão lindo Custa R$70,00 a caixa Paguei R$25,00 Você pagaria? Eu acho que eu vou fazer aqui uns 3,4 kg de feijão É isso aí pessoal, um abraço aí Até lá Tchau Tchau Tchau